Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Francisco Reis, Manchester, estamos fazendo mais um vídeo aqui do mapa EA, a conclusão da entrega de Fortaleza a Juazeiro, parte 2, beleza pessoal? Lembrando que não se inscreveu ainda no nosso sorteio, parceria com o nosso amigo Trico01, que está na descrição do vídeo, são 7 prêmios, as 3 devem ser de carga, devem ser da Itália, devem ser da Gung West e da França, e uma América Trunks Simulator. Agradecer ao nosso amigo Cadete, parceiro do canal e fez essa maravilhosa skin aí pra gente, agradecer também aos nossos patrocinadores, o 4Play e o Robson Game PC, essa aí, vamos que vamos, pessoal, a continuidade na entrega, vai falar com essa musiquinha de atraso aí, vai fazer o quê? Vamos concluir aqui a nossa entrega, saindo de Fortaleza pra Juazeiro, uma entrega que começou a 470km, mas na cidade que eu passo eu vou comprando as garagens, Pode ficar o vídeo muito longe Vou dividir em duas partes É isso aí, vamos desbravando aí o mapa IA Lembrando que é o mapa IA versão Dez anos do mapa IA Parabéns ao IA, parabéns ao restante O mapa é super bacana Versão do ETS 2 1.34 Uma coisa que eu não falei no começo do outro vídeo Esses mods de interior de cabine Que eu peguei na oficina da Instinta É gratuito Você pega esse interior aqui Esses acessórios aí também Você vai lá no workshop da oficina do Eurotroximilator 2 A gente tá lá no interior Apareceu um monte de acessórios Procuram compatível com o ETS 1.34 Que é bem discurso, mas em conta Opa Salgueiro, Cajazeiro Esse tipo de Pernambuco vai adiante E o Azeiro do Norte aqui Rodovia 230 Vamos lá Vamos lá Obrigada BR 230 Rodovia Transamazônica Tá legal Sinceramente eu não sabia que a Transamazônica tá passada aqui no Ceará Bacana O link do EAA vai ficar aí na descrição Você atingiu o limite de velocidade da via Nossa que susto Lembrando pessoal que eu vou deixar o link do EAA Games Tá Canal do EAA Aí lá você pode baixar o EAA normal Que é esse que eu uso Você pode baixar o EAA True Você pode baixar também o EAA Bans Tudo totalmente gratuito Tá pessoal Gratuito Lá também tem vídeo explicativo de como você está montando o seu perfil O restante explica tudo lá pra vocês Vamos dar valor né pessoal Mapa desse tamanho Com tantas cidades E totalmente frio Não dá pra poucos não Parabéns aos 10 anos do Mapa EAA Muito legal Marcela do empréstimo Total de 2147 foram partos Não é nada Eu tô com o modzinho de dinheiro Que eu peguei lá de cima Quando eu comecei esse perfil Eu tirei o modzinho Então toda entrega que eu faço Ela complica Aí você pega o empréstimo também Faz parte Tá voltando ao assunto Pessoal Quem tiver curiosidade Por que eu não estou fazendo live esses dias É porque eu moro na Serra da Ibiapaba Aqui no Ceará E a região serrana está com Na época de inverno Chuvas Correnciais Chuvas pesadas E aí fica complicado Porque quando chove muito Lógico Aí a energia cai A internet também vai precisar É o Fiat 147 Trazer para o norte Logo à frente Devia ser 385 Essa é o curso E aí está complicado Só posso fazer live na madruga Quando ela fica mais estável Só que na madrugada Como está nessa época de chuvas E tudo mais É a hora que o pessoal faz as manutenções Aqui Lógico Vai estar difícil para eu fazer live Sem contar Que o servidor Europa Se você tiver com ping alta Ele te derruba rapidinho É até difícil O curso do 3 do Serra Toma em Serra Serra bacana Mas está bacana Vamos lá Se Deus quiser A mês que vem Está aí Vou instalar fibra ótica Vai poder fazer live O dia todo Olha o cavalinho ali passando Vai agarra fácil Veja o sul do Ceará Deu azeiro O dia todo Deu ruim aí, meu querido? Tá perdido, né? Tá me chegando, que mal-mão. Se eu não me engano, ali na frente é a estátua do Padre Cício, vai chegando o Juazeiro, não sei se é o Padre Cício, vai no Cristo aí dentro. A direita, logo a frente. Estamos chegando em Juazeiro do Norte. Francisco, meu Rei, você está chegando ao local da sua entrega. Mais uma entrega realizada por Francisco Reis Winchester. Pois pronto. Pois pronto. Um grande abraço, nosso amigo Leigh Allison, que tem um canal bacana e reside aqui em Juazeiro do Norte. Vamos lá no bairro que você mora aí para passar para tomar um café, mano. Ali em cima, olha lá. Nossa, a última vez que eu fui aqui era moleque. Vamos ver que estou aqui, a entrega é do lado. Vou comprar logo a garagem para não perder o hábito. Ah, é verdade, é do lado prato. Não, vamos. Um musiquinha chata essa do atraso. Poderia ter colocado a música mais bacana. O que é isso? Opa, essa daqui não tem barril não, né? Que legal Tem uma brasiliazinha velha É nada Vamos ver O que é isso? Agora vai Agora vai Francisco meu rei, seu caminhão já foi descarregado, existem novas cargas disponíveis na região a sua escolha, Francisco meu rei. O final da sua entrega foi registrada com sucesso. O que a gente pode fazer agora saindo daqui? Vou fazer a próxima entrega, próximo vídeo. Vou fazer uma live do Errada. O Jazê está bem do lado do Krato. Marbalha? Marbalha? O que é isso? Anjo Azeiro, né? Mais longe, vai para... Nossa Senhora, vai para onde isso? Marechal Cândido Rondon, nossa senhora, três mil e três cargas. Nossa, tem retoma? Vou pegar uma carga dessa. Nossa, só tem carga longa. Juazeiro Ação Easy. Aqui eu tenho que fazer dois ou três. Olha, só tem o nosso dois mil caindo. Pelo amor de Deus. Seguindo aqui o Krato. 妳inho ingressão e meu espelho. Já vou ficar com a peça, tacробanaren. Tô com a peça arracentadora, né? Ser para outra. Aqui, é um estudo. Tem lá caráter e tudo isso. Aerial tapa jackets e muito grande. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. de vazeiro a gente tem bichão aqui ó nossa lá tá redenção é isso é isso aí é muita coisa e aí 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 e para a barra e vai dar uns quatro não dá uns oito vídeos muito longe e ele é bom no live e eu pulo lá em prato para ver se tem alguma coisa bacana e aí tem prato e a outra aqui o brejo santo tem barbalho também vamos cair até barbalho vamos lá rapidinho ver se tem uma entrega boa para vamos lá qualquer coisa eu volto para cá vou continuar aqui para passar o sinal de novo vamos lá vai na frente meu querido vamos pular em brejo santo uma rotatória aqui eita rotatória eita nós barbalha descoberta vamos lá vamos lá está aqui barbalho vamos lá 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 temos uma atualização o nível de só o cavalo está mais complicado aqui e a cidade de barbara para a garagem de barragas vamos ver se a gente consegue chegar lá em um prédio santo eu não vou ver se vai ter alguma entrega bacana aqui, ai sai daqui de barbára ó a fusão da Lotus, bacana caramba, que demais vamos ver aqui ai baleado caramba, tem um legal, caramba, nossa tem até um ah que legal, a Nanideua, levar de barbalha para Nanideua, que interessante vai dar uma boa olha só as curvas, caro aro aro e para garanhuns vou escrever essa, vou descer do trem aqui vou levar a Nanideua legal aro eu vejo como eu faço aqui é isso ai pessoal, vamos encerrando por aqui a nossa entrega de Fortaleza e Juazeiro e ai eu não sei se vai ficar bacana entregar aquele trem ali o mapa e ar deixa ele de apego tá bem já tá deixando no ponto né pessoal nossa próxima aro vai ser chão hein saindo daqui de barbalha para a gente e a 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 e a a O que é que ele soma? Oi, em que posso ajudar? Deixa o time, minha querida Obrigada, oi Em que posso ajudar? Aqui da lembra tem que dividir Sei lá, os 8 vídeos Essa é a maratona do trem Perfeito Isso é bacana E pra tudo poder ficar passando nas garagens O bicho é grande Olha o jeito desse Isso é aquilo Que chique Que chique O próximo No interior do Ceará Tem até portão nas empresas Não tem nada É essa aqui mesmo Tem pra onde tem É essa aqui Não tem nada Os pichão aqui Vamos no trem mesmo Nossa senhora, esse grito aqui Articulário do sentador Cara, carrega Carrega uma locomotiva desse Nas estradas do Nordeste Com um monte de pichas subidas e descidas Vai ser uma maravilha Tá doida Vai ser mesmo Aí pessoal, próximo vídeo O DD Par energie É isso aí Pelo único Só que trouxe um vídeo Tá doido É isso aí Francisco, meu rei, seu caminhão já foi carregado. Está tudo pronto para sua viagem, Francisco, meu rei. O início de sua viagem e a sua rota foram registradas com sucesso. Tenha cuidado e faça uma boa viagem. Eu vou de Barbalha para Anandewa. Eu acho que é no Parais, Maranhão, Transband. Vou subir aqui, José do Norte, passar em Farias. Olha só essas curvas, nossa senhora, com aquele trem aqui é passar por Picos, pelo amor de Deus. Aqui é subir, tem que subir a serra, PC para Picos, 316 de novo, Teresina, Timor. Olha, para cá é a Serra da Ibiapabu, onde eu moro, cadê ele? Serra da Ibiapu, aí vai, dois, dois, dois. Vem para cá, Teresina, Caxias, Acabal. Olha, Acabal. Acabal, Santa Enei, Aguanã, Presidente do Medicino, Boa Vista do Guru Fim, Acabal, Capanema, Santa Maria do Pará, Castanhal, é Pará mesmo. É do lado de Belém, não é não deu, é do lado de Belém do Pará. Então é isso aí, vai ser top. Esse, nossa senhora, louco isso aqui. Beleza. Bom, próximo vídeo é esse aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A próxima vai ser essa maratona carregando a locomotiva aí, do Ceará até o Pará. Muito obrigado a todos, deixa aquele like, compartilhem, se inscrevam. Link do EAA está na descrição. Pessoal, 10 anos de EAA, gratuito, tá? EAABus, EAATRAN e EAANormal, que é isso que a gente está rodando aí. Link do EAA na descrição. Link do nosso sorteio de 2K na descrição, parceria com o nosso amigo Trico01. Agradecer aos patrocinadores 4Play e Robson Game PC. E o nosso amigo Cadete, que fez a skin do nosso canal aí, ó, pra nossa Scania aí. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.